Estou super feliz, como é óbvio, consegui estornar a ir para Portugal, para o Benfica, é um motivo de honra para mim e espero continuar a poder dar estas alegrias a Portugal. Vamos ver, vou trabalhar para isso, não quero estar a dizer essas coisas agora também, mas como é óbvio que vou trabalhar para isso e se puder chegar ao ouro um dia, lá está, é o sonho e para mim, lá está, vou trabalhar para isso. Tenho 18 anos, poder dar estas alegrias a Portugal e saber que para mim terei ainda bastantes anos daqui para a frente, espero eu, é desafiador para mim para os próximos anos e espero também estar a conseguir dar força aos mais novos para os seus sonhos.